Olá gente, eu vou mostrar agora para todos vocês a cidade de Jussara, tá aí o nome Sejam bem-vindos a Jussara É Jussara, vamos aí, vou mostrar as ruas dessa cidade, algumas ruas dessa cidade Também vou mostrar Vou mostrar um açude que tem aí a frente Vamos até o final desse vídeo para você ficar conhecendo as ruas aqui do centro dessa localidade Já estou entrando aqui por essa avenida e vou te acompanhando aí, gente É Marcos Gaspar Sertão Baiano, mostro o sertão, o sertão da Bahia aqui para todos vocês É com muito prazer que eu registro essas imagens aí É o Brasil conhecendo o sertão baiano Deixa gente, deixa aquele like aí para nós Você que não é inscrito, se inscreva É a cidade de Jussara, Bahia, aqui na região do Irecê É viajando por o estado da Bahia para mostrar as cidades, os povoados, as rodovias Mais uma cidade aqui Essas localidades tem muita gente Que mora em outro, que é daqui natural dessas localidades E moram em outros estados aí, bem como São Paulo Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná Distrito Federal, Tocantins, Rio de Janeiro Entre outros aí Então você porventura estiver nos assistindo aí Reveja sua localidade, mata a saudade Então gente, você que está nos assistindo aí Se possível, compartilhe nosso vídeo Deixa aí Compartilhe nosso vídeo para que seus amigos fiquem conhecendo também essa localidade É deixando o nosso estado mais conhecido Nosso maravilhoso estado da Bahia O estado da Bahia é um estado de uma extensão territorial muito grande Muitas cidades Muitas rodovias Muitos povoados tem nessas cidades Nesses municípios Aqui mesmo em Jussara Jussara tem uma extensão territorial muito grande também O céu aí nublado As nuvens carregadas O momento que eu estou fazendo essa gravação Estou aqui no horário do meio-dia Aqui numa quarta-feira feriado Não sei aí o dia que eu vou jogar esse vídeo no ar Mas É o momento que eu estou registrando essas imagens Estou com uma série de vídeos aqui Mostrando aqui a cidade De Jussara e também os povoados Você que estiver aqui na região de Irecê Que Quiser vir aqui na cidade de Jussara Você vindo ali de Irecê Pela 052 A direita Tem o contorno para a cidade de São Gabriel É a mesma rodovia que chega até aqui BA 148 Vamos que vamos aí Conhecendo essa cidade Lhe dou essa carona Lhe dou essa carona para você Ficar conhecendo mais uma localidade Mais uma cidade aqui Jussara também faz parte da região de Irecê É dando um giro aqui por essa cidade Vamos acompanhando aí Fique com essas imagens aí E voltarei daqui a pouco E voltarei daqui a pouco E voltarei daqui a pouco Se inscreva. As plantas muito bonitas aí, olha. É isso aí, é você contemplando essa cidade, essa avenida aqui. Olha esse canteiro aí, esse canteiro central com essas plantas, muito linda. Deixa a avenida muito linda. Tem esses banquinhos aí também para o pessoal sentar, bater aquele papo. E é isso aí. É você com Marcos e das Passeiras Tão Baiano, mostrando a cidade de Jussara dessa vez. Vamos pegar outra rua aqui. Olha aí, essas nuvens bonitas aí. Deixa essas imagens muito lindas, olha aí. Você está vendo aí a frente um trator, como eu sempre falo aqui, nossa região é uma região agrícola. Trator com implemento aí para preparar o solo aí para o pessoal plantar o feijama, amônia, milha. São as três culturas mais cultivadas aqui em nossa região. É Jussara na Bahia. Meu abraço, minha gratidão aí a você que está do outro lado. Você que está aí na sua sala aí, na sua poltrona, sentado, através de sua TV nos assistindo. Ou mesmo do seu celular, ou do seu tablet, ou do seu computador. Meu muito obrigado, mas de todo o coração. Olha aqui. Aqui à frente tem um açude. Vou mostrar um pouco para vocês aqui. Olha aí. Olha aí. Interessante. Fizeram aquele jacaré ali para... Olha aí. Vou aproximar aqui a imagem para vocês verem. Outra vez que eu passei por essa cidade, ele estava dentro da água. Estava bem cheio, esse açude. Olha aí. E é isso aí. Aqui está bem no centro da cidade. É a cidade de Jussara, gente. Tem um açude aqui no meio dessa praça. E é isso aí. Estou aqui novamente. Pegando aqui algumas ruas aqui. E vou levar você até a Rodolinha novamente. E vamos? Então vem comigo. Aí esse açude tem essa proteção aí de madeira. Olha aí. Um posto de gasolina. Tem um de um lado e outro de outro. Do outro lado tem o outro. Olha aí. Pegando essa avenida aqui novamente. E nós vamos chegar até a Rodolinha. E aí? É isso aí, gente. Ao vir à região de descer, conheça a Jussara. Vamos que vamos até a Rodolinha. E aí? Estou aqui na companhia de minha esposa. Nós estamos fazendo uns vídeos aqui pelo município de Jussara e de São Gabriel. É você com seu amigo Marcos. Do Marcos Gaspar Sertão Baiano, gente. Olha aí. Um prédio à escola. Uma pequena escola aí. E nós já estamos ali de volta para a Rodolinha. Onde nós iremos pegar destino. A cidade de Irecê. Gratidão aí a todos vocês. Você que ficou do outro lado e nos assistindo. E você ficou conhecendo Jussara na Bahia. E é isso aí, gente. Meu muito obrigado. Minha gratidão mesmo. Já estou chegando aqui e vou despedindo de todos vocês. Deixando aquele abraço. Minha gratidão. E você. Olha aí. Olha. Estou aqui na 148. E aí